Juntos novamente, seguimos com o estudo do livro Perispírito e suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 47. Estudo do corpo mental. Primeira visita. Lembramos, corpo mental é indestrutível, certo? Seguindo. Já estou desdobrada, encontro-me no interior de um hospital um pouco diferente dos demais que tenho observado. Comigo um rapaz alourado e o nosso amigo alemão. Este hospital possui a aparência do Instituto Médico Legal, sem contudo apresentar a lugubridade dessa instituição terrena. Vejo em frente muito verde. No interior do prédio posso perceber uma beleza arquitetônica relevante, mas sóbria. Subimos as escadas e somos recebidos por uma mulher trajando roupas brancas. Deve ser médica ou enfermeira. Seu aspecto é muito suave. Seus cabelos pretos e lisos, caídos sobre os ombros. Também estou vestida de branco, uma saia longa que não me permite ver os pés. Chegamos a uma sala muito espaçosa e vejo várias gavetas como se fossem fichários. Essa irmã que nos recebeu e que diz ser a coordenadora dos trabalhos, está informando que nas gavetas que observo, encontram-se perispíritos modelados. Para espíritos que desencarnaram em acidentes graves. Onde o corpo físico e o perispírito passaram por sérias lesões. Eu vou ler novamente. Essa irmã que nos recebeu e que diz ser coordenadora dos trabalhos, está informando que nas gavetas que observam, encontram-se perispíritos modelados. Para espíritos que desencarnaram em acidentes graves. Onde o corpo físico e o perispírito passaram por sérias lesões. O que a gente pode entender disso? É como se fosse um perispírito temporário, molde, para sustentar aquele perispírito original que está lesionado. É como se a gente tivesse a nossa mão estraçalhada e fosse colocado ali uma luva que mantém organizado a luva, o dedo, a mão que está estragada. Certo? Então, é um perispírito que não é de corpo algum. Ele é feito em substituição ao que está extremamente lesado. Vamos continuar. Você tem certeza de que isso mesmo que está ouvindo, de que não são perispíritos, mas apenas moldes, assim como manequins? A irmã reafirma que são perispíritos moldados pelos técnicos com o auxílio do corpo mental dos espíritos. Que são incorporá-los, certo? Esses perispíritos aparentam ser uma espécie de plástica transparente dentro da gaveta que ela abriu para a minha observação. Não é uma gavetinha, meus amigos. É uma gaveta onde cabe um corpo. Certo? Por isso que ela falou que parece o IML, o Instituto Médico Legal. Dentro da gaveta que ela abriu para a minha observação está o perispírito de um homem de aproximadamente 60 anos. Seus cabelos são grisalhos e suas feições não são joviais. Noto que existe uma grande diferença entre esse perispírito que observo e o dessa irmã com quem falo. O dela tem vitalidade, possui brilho, pele, carne, ossos, sentidos. O outro que está na gaveta é transparente, possui órgãos, mas não apresenta vitalidade nem palpitação. É como se fosse, meus amigos, um órgão para transplante feito como é feito agora, corações artificiais. Certo? Mas como foi explicado aqui, a forma, entre aspas, é o corpo mental de quem vai receber. Então, os técnicos espirituais, através da memória do corpo mental do espírito que está lesionado, é criado um perispírito, entre aspas, artificial, para que ele se utiliza e possa se recuperar mais rapidamente. Isso é tecnologia de alta capacidade nos planos espirituais. Que interessante. Continuando. Ela nos explica que o corpo que eu observo na gaveta está ligado ao espírito, que vai habitá-lo, mas não necessariamente que o espírito esteja ali, deitado, espalhado naquele corpo. Então, existe, assim como o espírito encarnado tem um cordão que liga o perispírito ao corpo, também existe aqui um cordão que liga esse perispírito da gaveta no que vai recebê-lo, no espírito que vai recebê-lo. Todavia, há um vínculo que os une. O paciente que possuirá este corpo modelado foi vítima de trágico acidente, que lhe subtraiu o físico e danificou drasticamente o perispírito. Existe, no entanto, a revestir o espírito, o que chamamos o corpo mental, que já estudamos mesmo nesse livro, que nós possibilita promover a reconstituição do perispírito, ou seja, da forma que se danificou. Será que pode explicar melhor o que ouviu? A irmã repete que eles aproveitaram o corpo mental do espírito, do qual o perispírito é cópia grosseira, como matriz, para dela extrair os dados necessários à nova modelagem. Por isso, percebemos a aparência de um homem de 60 anos. São informações mentais que esse corpo retém. É, enfim, como o paciente se sente e se situa no tempo e no espaço. Se ele fosse jovem, o seu corpo mental refletiria o seu estado jovem, por força do seu comando mental, o qual obedece com absoluta fidelidade às diretrizes da mente. A mente, minha amiga, diz ela, guarda tudo o que vê e sente. Então, em qualquer ocasião ou época, os técnicos em manipulação de fluidos podem utilizar desses recursos e formar imagens ou modelar o perispírito para o espírito que o necessite. O espírito que habitará esse perispírito não está consciente no momento. Apresenta-se em uma espécie de coma profundo. Dirigindo-nos a outra sala, onde observo mais gavetas, todos os perispíritos que estão nelas passam por modelações, pois os seus originais sofreram avarias brutais, onde houve degradação devido à mente registrar fortemente o momento do acidente. Alguns corpos foram, inclusive, colocados ainda vivos em estado cataléptico, em crematórios. E no momento da cremação, o medo e o pavor criaram neles sequelas perispirituais de grande vulto. Faço eu nova parada aqui. Então, esse corpo danificado no acidente, a família elegeu cremar esse corpo e não enterrar. E ele foi mandado para o crematório. Ele ainda tinha consciência, porque ele não estava completamente morto. Por isso, o medo dele fez com que isso acontecesse. Por isso que a gente deve esperar as 72 horas para cremar os corpos. Porque nessas 72 horas, a espiritualidade tem tempo de ir lá, preparar as situações para que tais fatos não ocorram. Não é verdade? Lembro que muitos dos sábios espirituais que a gente conhece não escolheram a cremação. Chico Xavier não escolheu a cremação. Por que será? Não é verdade? Temos que pensar nesses detalhes. Então, muitos desses espíritos, pelo pavor de serem cremados, também marcaram em seus perispíritos danos que foram irreversíveis. Foi preciso, então, usarem esses perispíritos artificiais, entre aspas, esses perispíritos modelados. Continuando. Separando a sala onde me encontro, de outra que vamos adentrar, existe um vidro, transparente. Para adentrar a outra sala, já mudei a vestimenta. Vejo, através de vidros, que mais corpos são guardados em espécie de câmaras. Da cabeça de cada um deles saem fios que se ligam às gavetas com os perispíritos na sala de onde saí. Agora, Eulália, este é o nome. Diz que devo redobrar a atenção sobre o que vou observar. Explique melhor sobre os corpos que você está observando. Os corpos nos quais me referi possuem semelhança fisionômica com os que estão nas gavetas. Mas parecem ser mais leves, sutis, diz ela. Vejo-os como cadáveres, pois estão inanimados. Mas o princípio inteligente, que é o espírito, encontra-se ali adormecido. Como se esse não tem forma, eu não posso vê-lo, apenas sentir a sua atuação através desse corpo mental. O que vou assistir e vou descrever é a junção desses dois corpos, ou seja, do corpo mental, aqui observado, com o perispírito, que foi remodelado. Quando isso ocorrer, nós poderemos ver a forma perispiritual do espírito com a aparência da sua última encarnação. No momento, o perispírito, que deverá unir-se ao corpo mental, apresenta-se apático, sem vitalidade, cuja ausência notifiquei. Sem o corpo mental, que retrata a condição do espírito, o processo ideoplástico seria de impossível realização. Os técnicos fariam um corpo mais feio ou mais belo, ou seja, as feições alteradas, pois não tomariam como base os arquivos mentais do espírito, que a tudo guarda. A reconstituição precisa ser exata, como o cirurgião plástico modela os traços fisionômicos do corpo acidentado. Eles também modelam o perispírito, que em tudo se assemelha ao que foi avariado. Sem o corpo mental, a nova forma seria guiada apenas pelo mapa kármico e genético do paciente, impondo-lhe benefício ou prejuízo, o que não é admissível nas leis divinas. Pode-se deter mais um pouco nesse raciocínio? No caso, de novo, o perispírito moldado ser melhor, mais saudável, mais belo do que o merecido pelo espírito, ou, no sentido inverso, negando tais qualidades, quando o espírito dela se faz credor, haveria uma injustiça ou um privilégio, pois procedimentos inadmissíveis na justiça divina. Seria como pintar uma tela fotográfica de uma pessoa, utilizando o negativo da foto como modelo. O corpo mental, retratando as particularidades kármicas, morais e intelectuais, de que a mente se faz portadora, deixa-se plasmar, segundo se mostra, funcionando como um molde perfeito para a reagregação do perispírito. Agora estamos numa sala de cirurgia. Portamos máscaras, boinas e luvas. Tudo me parece rigidamente esterilizado. Um médico, já idoso, vai fazer uma experiência para demonstrar o que ocorre com os espíritos que aqui se encontram, nas condições já descritas. Começa por explicar que os espíritos se encontram adormecidos. Pede que os enfermeiros tragam em uma maca o perispírito, que via pouco na gaveta, e o coloquem sobre a mesa cirúrgica. Por trás da mesa, aparelhos a serem usados na cirurgia. Outros enfermeiros trazem o que eles chamam de corpo mental, que se encontra na câmara. Ambos são colocados muito próximos um do outro. A situação que observo assemelha-se a uma cena de desencarno aí na Terra. O corpo físico embaixo, o perispírito acima, já liberto. Mas aqui vai ocorrer o inverso. O corpo mental terá que adentrar o perispírito que lhe pertence, o qual foi remodelado segundo as características da citada matriz. Quando, por ocasião do acidente, se desagregou parte, grande parte dos fluídos perispirituais, o espírito ficou em coma. Posteriormente, ele foi desdobrado, ou seja, saiu junto ao corpo mental, a fim de permitir os reparos necessários. Aqui os técnicos se empenharam com toda a competência e caridade já conquistadas. Como no desdobramento terreno, onde o perispírito fica ligado ao corpo físico através de um laço fluídico, aqui ocorre o mesmo. O corpo mental está ligado ao perispírito por um laço que lhe permite o comando por ele. A experiência que me preparo para assistir é o corpo mental assumir este comando sobre o perispírito já remodelado, como este faria ao adentrar no corpo após o sono, despertando-o. Alguns fios começam a ser ligados. O médico fala que o espírito em atendimento encontra-se adormecido há 30 anos. Este é o instante sublime para ele. O ambiente aqui não admite qualquer pensamento dissonante. Toda a equipe se posta em oração. E eu também. Veja se me entende. Existem fios ligados da aparelhagem para o corpo mental e do corpo mental ao perispírito. Estão ligando cabeça com cabeça. Eles parecem gêmeos. Quando ligaram cabeça com cabeça, é como se acendesse uma luz. O cérebro perispiritual começa a funcionar. Agora eles estão baixando o corpo mental e colocando-o sobre o perispírito, no que ocorre um encaixe perfeito. Foi como se o perispírito absorvesse o corpo mental, passando a ter vida. Já não vejo dois corpos, somente um. O perispírito começa a demonstrar a sua vitalidade costumeira. Percibo a cor, o sangue circulando, os órgãos funcionando, a respiração, mas ele está imóvel. Pede-me para deitar em uma cama ao lado, a fim de funcionar como doadora de fluidos vitais. Para este irmão. Os técnicos dizem que esse tratamento ainda será muito demorado. O paciente passará por um processo de reeducação mental, através do qual, aos poucos, irá recobrando a memória. Eles o farão ver imagens desfazendo a amnésia. Lembrará lentamente de nomes, imagens, lugares, como é uma flor. Estou me sentindo muito cansada, mas feliz, porque o paciente está voltando à vida. Está mexendo os braços. O médico diz que normalmente servimos como doadores durante o sono físico, onde eles podem repor nossas energias com facilidade. Fala que o procedimento a que assistir pode parecer ficção, mas é assim que funciona e que você não deve omitir detalhes por medo de não ser bem entendido. Estou saindo para refazimento. Que interessante, meus amigos. Que maravilha o progresso espiritual. Quem sabe um dia temos um progresso semelhante para nós aqui na Terra, não é verdade? Seguindo. Segunda visita. Encontro-me em um local muito parecido com um auditório. Um amigo ao meu lado diz tratar-se de uma sala de aula. Um companheiro coloca um aparelho em meu ouvido e me explica que você poderá ouvir, mas eu só ouvirei se retirar esse aparelho dos ouvidos. Quando você tiver uma dúvida na minha transmissão, eles retirarão o aparelho para que eu escute e retome ao ponto obscuro. Todos estão usando esse aparelho. Vou realmente assistir a uma aula. Entre os alunos, todos animados e um pouco ansiosos, reconheço aquele rapaz que foi seu aluno e que desencarnou vítima de um acidente de trânsito. Ele traz uma prancheta na mão e acena, saudando-me. Um instrutor pede que eu passe para você o nome da escola. Universidade Espiritual da Colônia de Neyce. À nossa frente existe uma tela em substituição ao quadro negro. Todos se preparam, inclusive a sua mãe. Vai começar. Devo falar tudo o que vejo e escuto. Ingressou na sala um senhor alto e sereno. É o professor. Ele apenas pensa e seus pensamentos são projetados sobre a tela, em forma de desenhos e gráficos. Esse é o objetivo da aula. O desenho é de um corpo humano completo, mostrando um subcorpo, como uma espécie de sombra. No lugar do cérebro, existe um sinal, como se aquele local formasse uma terceira divisão do corpo. Essa parte do cérebro está grifada em caracteres bem vivos. Ao lado do desenho do corpo completo está o número 1 e o nome perispírito. A sombra, como se fosse um esboço ao redor do corpo, é número 2. O corpo mental. O número 3 representa a série do espírito. Diz o professor. Essa indicação do espírito localizado no cérebro é para efeito didático, uma vez que o espírito não se restringe apenas à parte cerebral. Ouço agora uma rápida descrição do perispírito e do corpo mental, pois, segundo ele, o mais importante da sua explanação é compreender que podemos nos transportar não só em perispírito, mas também em corpo mental. Isso é realidade. Faço eu aqui um intervalo na leitura. Há pessoas que têm a capacidade de estar aqui acordada, conversando com a gente. Ela desdobra o corpo mental que vai a outro lugar, vê uma cena e descreve para nós. Você pode telefonar para esse lugar e perguntar, e vai saber que a descrição é perfeita. O médium é capaz de desdobrar apenas o corpo mental, ficando lúcido conversando com a gente aqui. Isso é comprovado e é, digamos, até corriqueiro no meio mediúnico. Vamos continuar. Quer dizer que, no mundo dos espíritos, a saída do corpo mental do corpo perispiritual é semelhante à saída do perispírito do corpo físico aqui na Terra? Exato. Nós nos desdobramos aqui em corpo mental, diz o professor. Agora, em outro desenho, ele mostra as partes do corpo físico e as contrapartes correspondentes do perispírito. Fazendo essa comparação, ele vai logo mostrando os efeitos do suicídio e os danos causados ao perispírito, conforme o gênero utilizado. Procure certificar-se se o corpo mental tem igualmente órgãos como o perispírito e se estes são atingidos pelo suicídio. Diz ele que o corpo mental funciona muitíssimo bem no espírito, que já tem um determinado grau de evolução e equilíbrio, e que não sofre degradação como o perispírito. Afirma ainda que o corpo mental está para o perispírito, assim como este está para o corpo físico. A aula prossegue, o professor mostra os membros, partes lesadas do perispírito por causa do suicídio. Sobre o corpo mental, a explicação é que ele apresenta todos os órgãos do perispírito, mas de uma matéria mais sutil e delicada. Nele, tudo é mais aperfeiçoado. Então, eu posso ficar convicto de que o corpo mental possui órgãos como o perispírito. Certo, mas eles não são atingidos pela própria formação e composição intrínseca que eles são peculiares. Já tivemos oportunidade de ouvir explicações sobre o corpo mental nos amputados, na forma que o meio transparente no lugar do membro faltoso, nos suicidas por retalhamento, como uma película impedindo que ele se parta ao meio, naqueles que passam por explosões do próprio perispírito, como uma espécie de forma vazia. Mas, no caso do suicídio por queimadura, cujo perispírito ficou apenas um torrão, como o corpo mental transportou-se para o novo perispírito, naquele caso, o espírito, enquanto consciente, ajudou na elaboração de novo perispírito, que seria um corpo, da mesma maneira que quem precisa encarnar necessita de um corpo para manifestar-se. O corpo mental é como um pensamento que voa, no momento em que desejou que o novo corpo estava preparado e vitalizado, em fração insignificante do segundo ele se transferiu. Mesmo assim, ainda não entendi como ele se transferiu. Pense assim, o corpo mental é como um raio, uma energia que pode penetrar em qualquer lugar. Algo muito volátil, maleável, a tal ponto de mudar a forma original e tomar a forma de energia, ser indirecionado pela vontade do espírito e penetrar no novo corpo, nele e enxertando-se. Claro que tudo foi feito auxiliado por técnicos, devido às condições precárias do espírito. Ele diz que esta é uma imagem aproximada do que ocorreu e que você entenderá melhor o assunto nos próximos encontros. Terceira visita. Já deixei o corpo e recebo a informação de que vamos fazer duas visitas, uma delas à subcrosta e a outra à uma colônia. Essa segunda visita servirá como refazimento e para que você estabeleça paralelos entre os perispíritos dos habitantes da subcrosta e os dessa colônia. Vamos observar espíritos de categorias diferentes e, dessa análise perispirítica, tirar conclusões, dirimindo nossas dúvidas. Estamos em uma zona bastante escura e encontro-me com três amigos. Vejo com certa nitidez o nosso amigo alemão. Sua aparência é jovial, embora seja um homem maduro. Tenho um andar lento, como o de uma pessoa bastante descansada. Os outros dois estão do meu lado, como a proteger-me. Estamos vestidos com roupas semelhantes ao couro, mas elas se encontram tingidas com uma espécie de fuligem. Camuflagem, diz Kroller. Assim, não seremos percebidos quando penetrarmos nestes antros. Estamos de fronte de umas ruínas e ouvimos muitos gritos, lamentos, choro. Não devo ligar para o que escuto. Dizem, e assim permanecer em silêncio e oração. Existe uma masmorra nessas ruínas. Nela estão diversos espíritos de categoria muito inferiorizada. Alguns de aspecto animalesco. Formas de ursos, unhas e patas enormes. No entanto, o corpo e o rosto são humanos. Nosso amigo diz que esses irmãos foram vítimas de hábeis e pirotizadores. Observa alguém que tem o corpo todo chagado. São grandes feridas na pele. Apenas criações mentais dele que se refletem no perispírito, tornando-o ulcerado. Vejo também outro corpo sobre essa pele cheia de feridas. Esse corpo muito fino, como se estivesse sobre os ossos, apresenta-se intacto. É algo tão tênuo que quase não percebo. Só consegui distingui-lo porque o instrutor colocou a mão sobre minha cabeça, ampliando minha visão. Ele me diz que aquele corpo delicado é o corpo mental, que reveste o espírito. Observo agora a grosseria de sua pele. As pústulas são enormes e tão reais quais se fossem no corpo físico. O corpo perispiritual desse companheiro parece ser tão materializado quanto o corpo físico. Percebo até o sangramento, nas cascas das feridas, o inchaço, o odor pútrido. Parece-me estar de frente a um anseriano, em estado grado. Aqui, na subcrosta, a respiração é difícil, o calor é insuportável. Vejo muitos companheiros sem a forma humana. Alguns possuem formas estranhas e seus perispíritos são tão densos que não podem habitar a crosta. Esses espíritos entraram no estado de primitivismo devido aos grandes crimes praticados e, para suportarem a alta temperatura das furnas, seus perispíritos se revestiram de camadas grosseiras, como escamas pétreas. Isso ocorre pela vontade deles, ou é um tipo de adaptação ao ambiente que o perispírito desenvolve? As condições climáticas, aqui resumidas ao calor, bem como os crimes cometidos por esses espíritos, são os responsáveis pelo adensamento perispiritual. Eles padecem, entre aspas, o fogo do inferno, diz nosso instrutor. Certa vez li um livro que procurava retratar as condições dos espíritos habitantes dessas regiões, mencionando-os sobre formas de peixes, polvos, répteis, aves, espécies de larvas, árvores ressequidas e até minerais. Essa descrição é verdadeira? O espírito que eu estou observando tem um revestimento parecido a um crocodilo. Ele não tem a boca desse répteo, mas a sua pele é idêntica. Diz o instrutor que os espíritos decaem na forma perispirítica, mas não passam de homens para animais. Subjugados por mentes vigorosas, as formas perispirituais se degradam devido à sua maleabilidade, que obedece à vontade de quem as manipula, desafiando a imaginação de quem observa. Muitos deles portam formas monstruosas, subhumanas, para amedrontar, e permanecem assim por viciação mental. Outros chegam a ter uma forma quase mineral, como se não pensassem, não tivessem mais vontade própria. Suas emoções não são mais registradas, apresentando uma massa disforme, permanecendo assim por séculos, sem condições de habitar a crusta. Mas os espíritos, ao tocá-los, sabem que não são minerais, mas humanos. Já ali, também, sobre formas perispirituais enormes, desculminais, isso pode ocorrer? A condição do perispírito é muito elástica, mas tem um limite. É como uma bexiga que enche, ultrapassando o ponto crítico, tende a estourar. Não pode assumir formas gigantescas pela sua condição de limite. No entanto, pode apresentar formas variadas, e até maior que a dimensão humana, mas não desproporcionalmente grande. Quarta visita Estou levitando. Sinto que meu coração há sensação de altura como se estivesse em um elevador. Estamos descendo. Observo que é dia, pois percebo os raios solares. Tudo está muito claro. Encontro-me no meio de um jardim, com muitas flores vermelhas minúsculas, formando um tapete de relva. Apanho uma delas e percebo que não possuem nenhum aroma. Exalam o perfume do conforto, diz o espírito que está ao meu lado. Mas, se o verde, essa florzinha está me refazendo as energias. Estou sentada. Há um banco no meio da relva e eu coloco os pés descalços sobre o tapete verdejante. Ah, se eu pudesse ficar aqui para sempre. Sei que devo permanecer apenas alguns instantes, enquanto são extraídos do meu hiperespírito as impurezas neles impregnadas da visita anterior. Já não estou mais com aquelas roupas de cor cinza. Tampouco estou cansada. Além dos floridos do ambiente, recebi passes dos amigos deste lugar. Interessante. Não consigo imaginar este lugar à noite. Faz sol. É como o sol das cinco horas da tarde. Esta colônia fica situada acima de Filadélfia. Não sei por que a Filadélfia... É tarde lá? Parece-me que a Filadélfia fica no nordeste dos Estados Unidos. Se isso for verdade, deve ser final de tarde por aí. Percebo muitos espíritos com características alouradas. Falam outro idioma e apresentam-se amigáveis. Sei que eles estão falando outro idioma, mas eu entendo o que eles dizem. O instrutor diz que a nossa comunicação é mental. Por isso eu entendo o que dizem. O sotaque ou condição linguística da colônia não é capaz de obstaculizar a nossa comunicação, que se faz mentalmente. Esta colônia se chama Lírios do Campo. Volitamos novamente. Estou com um roupão branco, amparada por dois amigos. Sinto as nuvens como se fosse passageira de um avião. Pousamos em outro local da mesma colônia. Encontro-me em uma sala ampla, cujo piso parece mármore branco. No centro da sala, vejo um aparelho em movimento circular, um pouco lento. Assemelha-se a uma câmara de TV. É um captador de fluidos ambientais. Eles estão me colocando no raio de ação do aparelho e estou sentindo uma sensação muito agradável. O instrutor pede que eu olhe ao redor, mas nada percebo junto a mim. Apenas espíritos mais adiante. Então, ele me recomenda elevar o padrão vibratório através de uma prece, porque o espírito que vai nos ajudar está procurando baixar o seu para que nós o avistemos. Vejo, então, o meu lado, uma luz muito forte. E ele, esse espírito que vai nos ajudar, procura reduzir a luminosidade para tornar-se perceptível em seus detalhes. Consigo distingui-lo agora com honestidez. É uma mulher belíssima. Suas feições são muito delicadas e o seu olhar me deixa emocionada. A pele é como se fossem pétalas suaves. Quando ela toca a minha mão, eu sinto uma emoção muito grande, um envolvimento de paz e ternura. Ela diz ser apenas uma mulher, uma humilde servidora do Cristo. Estende a mão para que eu possa sentir a delicadeza de sua pele. É tudo perfeito. As unhas são rosas, a pele é veludada, os cabelos são como fios dourados. Não possui a mesma constituição de nossos cabelos. É realmente uma coisa muito bela. O instrutor informa que essa irmã se prontificou a nos auxiliar, deixando-se tocar e observar para que possamos sentir a diferença e a sutileza do perispírito. Ocorre agora algo que eu nunca havia visto. Ela está se desdobrando. O perispírito está parado à minha frente e, ao mesmo tempo, eu percebo ao lado uma luz fortíssima. Ela me diz mentalmente, Você não está percebendo, mas existe um revestimento neste corpo desdobrado. É o meu corpo mental. Eu não sou como você pensa, só luz. Procure observar se esse revestimento possui as mesmas características do perispírito que está à sua frente. Não estou conseguindo distinguir nada. Vejo apenas a luminosidade. Mas vou perguntar a ela. Posso tocar? Pergunto. Ela afirma que sim. Estou tocando o corpo mental. Sinto a mão, os dedos, as unhas, mas não consigo ver devido à intensa luz. É como se o seu corpo fosse luz. No instante em que ela quer, pode desdobrar-se? Sim, ela faz isso para que pudesse observar os dois corpos. Informa-nos que o corpo mental é adaptado aos fluidos do ambiente onde está. Quanto mais depurado é o espírito, mais esse corpo se torna tênue e sutil. Como esse corpo, os espíritos podem fazer estágios, estudos em outras colônias mais avançadas. Nos espíritos angélicos, esse revestimento é tão sutil que até os espíritos mais elevados não conseguem perceber. Só com a permissão deles é que podem ser notados. Vejo agora o seu perispírito em movimento novamente, pois que a luz apagou. Isso significa que ela retomou. Afirma que a sutileza do perispírito é espantosa, pois ela, espíritos sem credenciais de destaque no campo da evolução, teve que baixar um pouco a sua vibração para se deixar perceber e poderia ter ficado invisível para nós, caso quisesse. Poderíamos ver apenas uma luz e ela estaria revestida com o seu perispírito. Reafirma que foi um grande prazer cooperar conosco em nossos estudos. Abraça-me e novamente me sinto emocionada. Vou retornar, pois não me é permitido ficar por muito tempo nessa zona, devido às condições do meu perispírito. Meu ingresso foi permitido apenas para fins de estudo. E eu coloco aqui um pequeno gráfico. O homem no seu aspecto quartenário. Corpo físico, duplo etérico, perispírito e corpo mental. É como se fosse um ovo, vocês estão vendo? Eu lembrei do começo desse livro, quando ele vem ensinando todas as partes para nos falar sobre a criação do perispírito. E temos aqui agora a gente exemplificado de forma semelhante. Meus amigos, o conhecimento é precioso. Como a gente tem tanto a ganhar quando a gente entende as coisas, não é verdade? Eu fico muito feliz de ter vocês comigo aqui estudando. E aguardo que vocês também façam comentários para que possamos crescer juntos. Um grande abraço e até o próximo capítulo.